Vamos pegar aqui, nossa foda que a gente só tem que explodir mano, vai ter que ser, eita que isso, a luz do metrô acabou mano, a luz do metrô acabou galera, vamos com cautela aqui mano, vamos acender a luz da nossa lanterna aí, vamos com cautela hein, vamos com cautela, calma calma calma, o cara já tá indo com tudo ali já mano, ali ali ali, eita mano, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, ah morri galera, caramba velho, vamos tentar de novo. Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta no GTA V, para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera, e como vocês podem ver, eu estou aqui com a Blaze da Força Tática do Estádio São Paulo galera, e já vamos ativar o nosso rádio aí, para a gente ficar aqui, RV do Copom, né, ok mano, Vamos só ficar na guarda da nossa primeira, que é Rio, se você não viu o último vídeo galera, o link dele vai estar na descrição, entendeu? E compiram lá o vídeo da nova série também galera, a nova série do canal, que é Tropa de Elite, entendeu? Ó, e já tivemos uma chamada aqui galera, para auxiliar na perseguição de um ônibus roubado hein, o Copom está solicitando que a gente vá até a localidade do ônibus em código 3, então bora ligar aí a sirene do Giroflex mano, e vamos até o QTH do ônibus aí para a gente tentar, eita, para a gente tentar recuperar esse ônibus aí galera. E eu estou com um mod também bem da hora aqui galera, que é a bala de borracha, estou com uma shotgun de bala de borracha, que vai dar mais realidade a série aí, que a gente vai evitar matar os indivíduos né, ok, então vamos atrás lá do maluco que roubou o ônibus. O ônibus está por aqui ó, ah lá ó, se trata daquele ônibus vermelho, eita mano, bati no carro ali, daquele ônibus vermelho ali galera, eu não creio que ele vá parar, entendeu? Por isso já vou até acertar os pneus dele aqui ó, eita mano, o cara estava parado, eu errei os pneus, acertei um pneu hein galera, acertei um pneu hein, eu vou solicitar aqui apoio aéreo galera, para nos auxiliar nessa perseguição aí, ok. Já tem mais viaturas aí na frente, vamos auxiliar hein galera, vamos tentar pegar esse ônibus, ele vai escapar não, ó ó, ali a viatura chegou e fez o cerco ali só que o ônibus, é muito forte né galera, caramba, aí as outras viaturas chegaram hein galera, o helicóptero também, eita mano, bota que essas viaturas atrapalham muito, ó ó ó, dei mole, tem que ter que ir pelo outro lado cercado ele, já começamos a noite aqui, Eita hein galera, tem que ter como acertar com a arma de choque lá dentro, sai da play, sai da play, pega a pistola, pega a pistola, sai do, sai do, eita mano, caramba, vamos acertar o pneu, vamos acertar o pneu, caramba velho, não tem como não viu, estou muito ruim de mira mano, aqui ó, será que ele vai sair do ônibus? Eita, não saiu não, ali, ali, ali ó, sai do ônibus, 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 sai do ô vai rolar não vai ter que tirar essa daqui primeiro mas aparentemente a gente conseguiu pegar o ônibus e aí a viatura aqui tem chance dela fugir também não galera não quer entrar na viatura eles estão tirando na moça deita no chão deita no chão deita no chão aí galera logramos isso aqui na prisão dessa moça viu e um pouquinho de trabalho mas conseguimos vamos solicitar a viatura de para realizar o transporte dela até a delegacia ok vamos solicitar também um quinto galera fazer remoção deste ônibus aí tranquilo o maluco ele está tentando entrar trancado vem cá vem cá aqui galera essa aqui que a bala a é a arma de bala de borracha que a gente está com ela é o maluco carro dentro é trancado mas conseguiu levar já levou já não bora da continuidade a nossa patrulha mano gente já tá vindo entendeu vamos continuar a nossa patrulha noturna aqui almoçando desde já já peço seu like galera tá dando aquela força aí para a gente mano muito obrigado mesmo pela força que vocês estão dando aí o canal é a noite já começou tensa mano a perseguição que é um ônibus roubado que deu muito trabalho viu estamos nós pegamos ele aí com essa blazer aí da força tarde eita e meu pneu furou o pneu furou vou importar aqui que eu vou precisar de outro outra blazer galera já conseguiu outra blazer aí já recebemos um chamado aqui galera parece que se trata de um ataque terrorista na estação de metrô hein galera vamos sair ainda até o QTH da estação que pode vir 3 ó para a gente tentar conter a situação lá parece que tem 10 terroristas lá eita mano quase que eu batido coloca um pouco a primeira pessoa aí ó na blazer para vocês ver começou a tempestade aqui agora ó tá chovendo muito tá chovendo muito a gente tá chegando aqui na próxima QTH da da estação hein galera é ali ó é ali ó já dá para ver que tem várias viaturas no local o time da troca de elite da do que o ônibus tá aí galera chegando chegando vamos lá vamos lá vamos pegar aqui nossa arma especial galera que a gente precisa né ok Chegou já Pegou não, mas Vamos ver se ele vai pegar, galera Aí já pegamos o nosso cultivo aqui, galera E vamos estar Entrando aí Lá dentro do Petru Ali, ó, tem alguns terroristas ali já Já era pra vocês, mano Já era, já era Caramba, mano, começaram a atirar aqui contra a gente Já era, maluco Já era, já era Caramba, essa arma é muito ruim, mano Eita, vou morrer, vou morrer Vou morrer, mano Tem que pegar uma pistola aqui Porque essa arma aí não dá, não Já era, já era, já era, já era, maluco Um já foi, hein, galera Um já foi, hein Um já foi, mano Vamos pegar aqui Nossa, foda que a gente só tem que fugir, mano Vai ter que ser Eita, que isso A luz do metrô acabou, mano A luz do metrô acabou, galera Vamos com cautela aqui, mano Vamos atender a luz da nossa lanterna aí Vamos com cautela, hein Vamos com cautela Calma, calma, calma O cara já tá indo com tudo ali já, mano Ali, ali, ali Eita, mano Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Ah, morri, galera Caramba, velho Vamos tentar de novo Aí, galera Voltamos pra cá Só que vamos aqui na No porta-masas da viatura Pra pegar outro fuzil Que eu sei que aqui tem um fuzil, mano Melhor do que esse que a gente tá usando Ó, o tiroteio lá dentro Eu tiro um intenso Como vocês puderam ver A luz do metrô acabou, galera Aí, ó Agora a gente tem uma carabina, mano Bora, 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 bora Vamos ver se a gente não morre dessa vez, hein Ainda tem oito indivíduos Vivos aqui, galera Vamos com cautela, mano Vamos com cautela Olha o time da Anusa aí, ó O time da Anusa tá indo travar ali, galera Ali o maluco ali, mano O maluco tá ali, ó Já era, maluco Já era, já era Conseguimos, galera Matamos esses aqui Vamos cobrir aqui, mano Vamos cobrir Ali, ali, ali Já era, já era Mais um, galera Mais um que a gente conseguiu dar fim A vida desses Eita, que é isso, mano Explosivo, explosivo Caramba, velho Eles colocaram explosivos aqui, galera Nossa, a parada tá tensa aqui, hein Polícia, 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 polícia Estão cercados, estão cercados Cadê, 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 cadê Caramba, mano A coisa tá séria aqui, hein Ali, 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 ó Tem um indivíduo ali, hein Ali, ali, tem outro ali, mano Deixa eu recarregar Deixa eu recarregar Deixa eu recarregar Ali, ali, ó Já era, maluco Já era, já era Conseguimos, galera Matamos um deles Vamos descer aqui, mano Cadê a lanterna? Vamos olhar Se não tem mais ninguém aqui, ó Olha lá, olha lá O maluco lá, ó Eita, mano Eita Ele tá com a arma muito bruta, velho Vou acabar morrendo aqui no... Aí, morri Eita, ferro, velho Vamos tentar novamente aí, galera Vamos tirar aqui do primeiro pessoa Vamos em terceira pessoa aqui Porque os maluco estão dando trabalho, mano Ainda tem quatro indivíduos aí Entendeu? Todos os... Todos os policiais da SWAT estão vivos ainda, galera Vamos tentar acabar com esses terroristas aqui no metrô, mano Eles implantaram explosivos aqui, mano Como vocês puderam ver, ó Essa parada aqui explodir Cadê mais um? Tem mais um Nossa, mano Os quatro da SWAT morreram, velho Os quatro da SWAT morreram Eu tô velhaco aqui com esses caras Cadê, cadê, cadê? Ali, ó Tem que ter um ali, ó Ó Já era, maluco Já era Dei na headshot, galera Aonde tem outro, mano? Aonde deu Aqui, aqui, ó Atrás de mim Caramba, velho A coisa tá tensa aqui, hein E eu não tenho nenhuma granada, mano Cadê, cadê, cadê os malucos? Cadê os malucos, velho? Não tô vendo Eita, eita, ó Só tô destruindo os tiros A dharma que eles estão São muito potentes, galera Vamos descer, mano A gente vai ter que descer Cadê, cadê, ó Vamos com cautela Vamos com cautela Ali, eu sei que tem um por ali, hein Tem um por ali, hein, galera Caramba, velho Que missão difícil Tá aqui, ó Não, aqui é o corpo do Do cara do suave Ali, ó Tem um terrorista ali, hein Caramba, velho Ó, o maluco tava aqui do meu lado Você é louco? Que susto que eu tomei Cadê o outro? Olha lá, olha lá, olha lá Eita, meu sangue, velho Tô quase morrendo, galera Tinha que achar um lugar pra me cobrir, mano Você é louco, velho Bota a cara, maluco Bota a cara, bota a cara Toma, toma Explosivo, explosivo Caramba, mano Eita Ai, aqui, aqui, aqui Nossa, velho Quase que eu morri por causa da bomba ali, hein Eita, eita, eita O outro maluco tá aqui, ó Já avistei ele também, mano Só a gente ir com cautela aqui Pior que a gente só tá aqui, ó Não, vamos com a nossa carabina mesmo Eita, a nossa carabina mesmo Vamos com cautela, galera Vamos com cautela Aqui, ó Já era, maluco Já era, já era, já era Conseguimos, galera Matamos todos os dez indivíduos, velho Nossa senhora Que missão difícil, mano Você tá ficando errou, ó Aqui tá pegando fogo, galera Vamos solicitar aqui os médicos legistas Pra remover os corpos desses indivíduos Que estão aqui Caramba, velho Ó, a luz do metrô voltou, hein A luz do metrô voltou, hein, galera Eita, um explosivo aqui, mano Aqui é um explosivo, né É uma bomba Já era Tá cheio de bombas aqui, mano Quase que eu morri por uma Na hora que eu cobri ali Que eu encostei na parede Tinha uma bomba do meu lado Mas conseguimos lograr êxito aí Nessa missão, galera Conseguimos lograr êxito aí Nessa missão Então vamos dar continuidade A nossa patrulha, mano Infelizmente Todos os policiais da luz Que estavam com a gente Morreram, galera Olha aqui, ó Tinha uma bomba Nesses caixas eletrônicos Na hora que a gente passou Foi a primeira a explodir Sem contar que o Sem contar que a luz do metrô Acabou, né Isso é foda Vamos recarregar aí, galera E vamos dar continuidade A nossa patrulha, mano Morremos duas vezes Que missão foda Tá de parabéns aí Os criadores Aí, ó Os bombeiros chegaram aqui No local já Os médicos legistas Vamos aí Dar continuidade A nossa patrulha, galera Caramba Morri duas vezes Tô todo aliado aqui Ó Deu trabalho, hein Deu trabalho Mas a gente conseguiu Aí, ó Tô com mais viaturas chegando A rua estava... Opa Esse é mesmo Mais uma QRU Parece que tem um maluco Dando trabalho por aqui, hein, galera Tem um maluco fazendo bracinha por aqui Vamos entrar aqui, ó Parece que se trata Que ele está nesse túnel aqui, ó Aqui, ó O maluco deitado No meio da rua, mano Que isso aqui? Pegar a nossa A nossa arma de borracha aqui, ó Eita, não é essa não Essa aqui a arma de borracha Parado, maluco Parado, parado Parado, parado Opa, opa Opa Tá vendo, galera Ela é de borracha, ó Eita Agora sim eu vou morrer Calma, maluco Calma, calma Ela é de borracha, galera Eita, mano Olha lá Ela não mata o indivíduo, não, galera Tá vendo Ela não mata, mano Ela não mata Ela só faz ele cair De boa Coloca a mão na cabeça E deita no chão Deita no chão Pro chão Boa Conseguimos, galera Vamos estar... Eita, maluco Deita no chão Tá querendo tomar... Deita no chão Rapaz Eita, agora já era pra ele Coloca as mãos na cabeça E deita no chão Mão na cabeça Mão na cabeça Deita no chão Deita no chão Deita no chão Isso Sem levantar, hein Sem levantar Sem levantar Vamos realizar a prisão dele aqui, galera E levar ele até a delegacia mais próxima Ele tentou me agredir Como vocês puderam ver aí Vem cá, maluco Entra aqui na viatura aqui Da força tática Entra lá Entra lá, maluco Entra lá Vamos estar levando ele até o DP mais próximo aqui, galera Vamos em consciência... Não, só continuar o flash ligado Sem necessidade de a gente ficar assistindo, ligado Vamos levar ele em primeira pessoa Ok, vamos levando ele em primeira pessoa, galera Até a delegacia mais próxima Vambora Caramba, mano Aquela missão do metrô deu trabalho, hein, galera Mas conseguimos aí Morremos duas vezes Mas conseguimos Então estamos prontos pra outra já Tô fazendo a nova série, galera É tipo aquelas missões do metrô lá Entendeu É de operações especiais da Núdia Compira, lá tá muito da hora mesmo Eita, mano, é aqui não É ali que a gente vive Chegamos aqui na delegacia Vamos lá levar esse maluco até a cela dele Ok, galera Já deixei o indivíduo aí Agora vamos lá Da continuidade da nossa patrulha E parece que tem um morador de rua Causando um tumulto aqui nas proximidades, hein, galera Vamos estar indo até o QTH dele com o código 2 Pra ver se a gente consegue realizar a prisão do mesmo aí Aqui, ó Deitado no meio da rua Deitado no meio da rua, ó Ó, ele ia fugir Ele ia fugir, hein Ele ia fugir, hein Mão na cabeça Mão na cabeça Eita, mano Parado, parado, parado Parado Eita, velho A vida trava em todo mundo Menos ele Parado, maluco Parado, parado, parado Parado Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Deita no chão Deita no chão, vagabundo Isso Conseguimos aqui, galera Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Cara, chato, velho Fica no chão, malandro Fica no chão Fica no chão Fica no chão, mano Aê Sem levantar, hein Vamos realizar a prisão dele aqui, galera Cara, chato, velho Minha viatura tá ali Como vocês podem ver Ok Deixa eu solicitar uma viatura aqui Pra realizar o transporte dele A viatura já tá vindo Fica quieta aí, malandro Não, o que você tá falando demais Fica quieta aí, ó Vamos aguardar a viatura chegar, galera Pra gente dar continuidade Que é a nossa patrulha, mano Já tá chegando também, aí, ó Descendo a rua aí, ó Chegou Olha lá Seu táxi chegou, malu Tchau pra você Vambora, galera Bora dar continuidade A nossa patrulha, mano Dispatch calling unit 6 Lincoln 12 Mais uma ambição de ônibus roubado Só que Essa daí a gente não vai, não Opa Fica serene Vambora, galera Continuar Vamos seguir patrulhando aqui, galera Nessa área aqui, ó Vamos subir Pra essa área mais Mais nobre aqui da cidade, né, galera Aqui, ó Vamos por aqui, ó Aqui é a área mais nobre da cidade Onde tem mais gente rica, né Digamos assim Vambora Tem que patrulhar Sempre que ele ir direto Sem voo Tem alguns inimigos Querendo roubar a casa Desse pessoal daqui Dessa área, galera Galera, eu tava patrulhando aqui, ó E o Copan nos repassou Um chamado aqui Parece que tem uns terroristas Atacando aqui Nas proximidades, hein, galera Primeiro foi a estação de metrô Agora Eles estão em outro lugar, mano A cidade tá cheia de terroristas Tem que tomar cuidado aí Que esses indivíduos Aqui, ó Vamos subir aqui Vamos subir aqui Vamos colocar em primeira pessoa, galera Vamos realizar essa missão Essa operação em primeira pessoa, hein, galera Só faltou um parceiro aqui Agora Estamos chegando, hein, galera Estamos chegando Nosso sangue tá na metade Como vocês podem ver, ó É aqui, ó É aqui, galera Pra não ser onde eles estão Ó, ó Ali, galera Ali, ali, ó Eita, mano Começou o tiroteio Começou o tiroteio Vamos tá ré Aqui, vamos tá ré Olha lá, ó Começou o tiroteio Vamos pegar nossa carabina, galera Carabina, carabina E vamos descer bala Nesses malucos aí, ó Eita, velho Já era Tomeu um tirão nas cara, mano Cê é louco Saindo aqui do hospital Aqui, galera Cê viu que na Esse ataque terrorista Aí não teve jeito Pra gente não, hein Tomeu um tiro na cara, mano E morri na hora E a gente acaba De receber um chamado, galera Parece que tá tendo Uma tentativa aqui De abuso sexual, galera Vamos tá indo Com uma certa brevidade Com a sirene E o giroflex desse gato, mano Pra gente não alertar Os indivíduos Tá aqui próximo Ao nosso QTH, mano Só que a gente tem que Dar a volta aqui, ó Por cima Entendeu? Vamos tentar chegar lá O mais rápido possível Pra gente tentar evitar Esse estupro aí E prender esse vagabundo aí, mano É que próximo aqui, galera É que próximo Vambora, mano Vambora, vambora Aqui, ó Na via de baixo Na via de baixo Ó Tô escutando a moça Já gritar, galera Parece Eita, mano Dá uma rezinha aí, maluco Dá uma rezinha aí Tá na via de baixo Vamos lá Vamos lá Já vou ligar Já vou ligar a sirene Do giroflex aqui, galera Olha lá Já posso ver Já posso ver Já posso ver Tem um maluco Morrendo atrás Da moça ali Eita, mano O maluco tá invisível Que isso Terdei um choque Nele, galera Terdei um choque Nele A vítima Tava aqui pedindo socorro Parado, maluco Parado, parado Parado, parado Eita, mano Vamos atropelar Caramba Deixa eu pegar Minha arma de borracha Parece que o maluco Já era, hein, galera Ele não resistiu Esse atropelamento Não Vamos solicitar aqui Ambulância, galera Pra tá Prestar os primeiros Soportos Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui, galera Espero que vocês Tenham gostado Se vocês tiverem Gostado desse vídeo Clique em gostei Mano Pra tá fortalecendo O canal Vamos bater uma merda De 80 likes Nesse vídeo Entendeu Compartilhe com os amigos Pra tá ajudando O canal a crescer Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou É nóis Fui Tchau Tchau